É, mas um levantamento da Secretaria de Segurança Pública indica que no primeiro semestre deste ano houve redução do índice de homicídios aqui em Aracaju. O comparativo é feito com dados do mesmo período de 2016. Mas para a OAB, Sergipe, é preciso uma política pública mais abrangente para que a população tenha maior sensação de segurança. Na pesquisa, Aracaju aparece como a terceira capital do país na redução de homicídios, com 29,97%, atrás apenas de Campo Grande com 30,8% e Cuiabá com 32,9% de redução. É fruto de um trabalho de muita intensificação pela Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Militar e da Polícia Civil, onde foram realizadas várias ações, estão sendo inclusive intensificadas ações em áreas que a gente denomina desmancha criminal, efetuando várias prisões, retirando das ruas pessoas que comumente cometiam crimes nessas áreas. Ainda de acordo com os dados, a capital de Sergipe, que já foi considerada a mais violenta do país pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora é a mais bem posicionada do Nordeste. Em outra pesquisa apresentada no segundo semestre deste ano pela Coordenadoria de Estatística Criminal de Sergipe, a redução também é vista como considerável. O CECRI analisou os dez primeiros meses de 2017. Comparados com o mesmo período do ano passado, Aracaju reduziu em 30% o número de homicídios. Houve ações em 2017 no combate à violência. Percebam que são ações paliativas com envio das Forças Nacionais. Essa atuação paliativa não resolve por si só o problema da violência. É muito positiva essa sensação de segurança com policiais na rua. No entanto, nós sabemos que a causa não é em si apenas no policiamento ostensivo, que vai combater, que vai diminuir a violência. O comandante do policiamento da capital disse que para melhorar ainda mais os índices, é preciso reforçar a legislação. É uma melhoria muito grande que precisa ser feita na parte de legislação para que se mantenham presas as pessoas que são normalmente conduzidas em flagrante para o poder judiciário, para as delegacias e em contrapartida para o judiciário. Outro dado em relação a Sergipe sobre homicídios foi apresentado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública e mostra que em 2016 o Estado registrou 1.306 mortes, enquanto em 2015 foram 1.196 casos. O aumento foi de 6,5%. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe, os paliativos aplicados pelo governo não ajudam a diminuir os índices negativos. O problema do aumento da violência aqui, principalmente em Sergipe, se dá por falta de uma política pública de segurança permanente, ou seja, uma política que invista seriamente em políticas sociais e principalmente em educação, para que isso reflita mais tarde em uma melhoria, em uma qualidade de vida com mais segurança para o nosso Estado. Obrigado.